That's my girl, what you're waiting for That's my girl, that's my girl, that's my girl Oi meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é um Se Inspira na Make, como vocês sabem Uma sexta sim, uma sexta não, eu tento liberar Se Inspira na Make Então, o Se Inspira na Make de hoje é uma foto que a Bruna Tavares do Paus para Feministas Tinha compartilhado na fanpage, também se eu não me engano no Instagram dela Que é dessa maquiagem linda aqui E eu resolvi reproduzir ela maquiando o cliente Porque muitas vezes uma cliente traz uma maquiagem salva da internet E a gente tem que reproduzir, e é meio complicado Por quê? Cada profissional tem o seu traço, tem a sua técnica Os produtos X que ele utilizou para fazer aquela maquiagem e você não sabe Cada pessoa tem um formato de olho, um tom de pele E às vezes um marrom em você fica um tom e em mim fica outro Então, tudo isso ajuda a não ficar 100% igual A maquiagem sempre fica igual Então, acaba servindo de referência para você fazer os tons Naquele estilo da maquiagem que a pessoa imaginou, mais ou menos Não ficou 100% igual Eu acho que em mim eu consigo reproduzir as maquiagens um pouco mais iguais Por eu conhecer bem o meu olho Mas Maquiando o Cliente não ficou tão parecido de hoje Mas eu resolvi trazer mesmo assim Porque a ideia era um Se Inspira na foto Maquiando o Cliente Eu não quis só colocar um vídeo Maquiando o Cliente, eu quis vir aqui falar para vocês Que a nossa Se Inspira na Make, essa maquiagem Na verdade, eu acho que ela não ficou nem um pouco parecida Porque não ficou tão pigmentada Os marrons, como dessa foto Ele não ficou tão quente, como dessa foto também E eu não consegui deixar esse glitter na diagonal Como está aqui na foto, que é um glitter meio dourado na diagonal e tudo mais Não consegui deixar ele abrangindo tanto o olho E essa maquiagem, ele tem todo um esfumado arredondado no final Não sei se vocês conseguem ver E emendam embaixo Eu não consegui fazer isso Eu tive que recortar, porque é esse o meu estilo Às vezes até eu faço maquiagem arredondada Porque vocês me pedem E no olho da Roberta, que é a minha modelo, querendo ou não Eu limpei aqui, porque eu achei que ficou muito mais bonito Eu até tinha feito, tipo, borradinho, assim Mais esfumadinho Mas eu não curti Por ter um olho bem expressivo Eu gostei dele recortado Então eu recortei, então não ficou totalmente igual Mas eu me inspirei nesses tons Pra fazer essa maquiagem Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Que vocês possam se inspirar E tentar também as maquiagens que vocês salvam O Instagram da foto original Eu vou deixar aqui embaixo como crédito Se vocês quiserem visitar Tem umas maquiagens lindas E era isso Chega a conversa agora E vamos lá conferir como que eu fiz esse tutorial e tudo mais Então vamos começar Eu vou aplicar o paint pot Na sombrancelha dela Pra fixar agora O que a gente vai aplicar Tô engasbando hoje E eu comecei com gel Pra diminutar bem a sombrancelha dela Que é bem ralinha Então eu comecei usando esse gel da MAC Que ele ajudou a desenhar E dar um pouco mais de forma Na sombrancelha Ah, o pincel que eu tô usando É um da Vult É bem chatinho e bem preciso Então eu consigo preencher bem E esfumar com ele também Agora pra selar E dar um pouquinho mais De cobertura E preencher todas as falinhas Eu venho com esse duo Que é essa sombra E eu misturo a mais clarinha Mais escura E também preencho a sombrancelha dela Esfumando Pra deixar um acabamento Mais perfeitinho Agora eu vou vir com O corretivo E vou contornar ela Pra dar acabamento E deixar a sombrancelha Bem desenhadinha Com esse paint post da MAC Eu vou preencher toda a pálpebra dela Tanto a fixa quanto a móvel Em toda a região do olho E em seguida Eu venho com essa esponjinha E dou batidinhas Pra deixar tudo bem uniforme E sem nenhuma marcação Pra na hora que a gente for esfumar Ficar tudo certinho Vou iluminar Abaixo da sombrancelha Com essa Essa borboleta da Bittarra Que ela tem um glow Meio dourado Meio perolado Então fica muito bonito Se tu não gosta de cintilante É só aplicar Uma sombra mais opaca Isso vai ajudar A levantar o olhar Agora eu vou começar O degradê Com os nossos marrons E o primeiro que eu vou usar É esse aqui Da Candice Berenice Ele é um tom bem clarinho Então ele vai ser Nosso marrom de transição E eu esfumei Ele no canto externo Marcando o côncavo E trazendo pra dentro do olho Com a mão bem leve Como vocês estão conseguindo ver No vídeo A mão bem levinha mesmo Só pra dar um tom E vir com os outros marrons Eu vim com esse marrom Que ele é um pouco mais escuro E eu vou começar a marcar O canto externo Com ele Então nesse momento Eu coloco um pouco mais de pressão Na mão Marco o côncavo Venho com outro marrom Que esse marrom é mais escuro ainda É o penúltimo da paleta E agora sim Agora a gente marca Bem no canto externo Traz ali pro meio da palbra Esfuma o côncavo E vai esfumando Muito movimentos de vaizén Ciculares Marcando o côncavo E intercalando os dois marrons Que um é frio E o outro é mais quente E mais café Então intercalo os dois Pra fazer o degradê Ali ó Do côncavo Tá vendo que ele fica mais quente Então eu vou misturando os dois E esfumando Muito Agora eu vou vir com essa sombra Que ela não é bem preta Ela é meio acinzentada Mas é como se fosse preto E eu vou marcar o canto externo Ali com ela E esfumando também Eu trago esfumando Mais na diagonal Ela pra só ficar mesmo No cantinho externo Do olho E eu esfumo bem Pra fazer o degradê dela Com os outros marrons Ali do côncavo Pra ela não ficar marcada Então também Me esfuma muito Nessa hora Agora eu vou vir com essa sombra Que é a mais clarinha É a primeira da paleta E eu vou aplicar no cantinho interno Dando batidinhas com o dedo Que eu achei que pimentou bem Então eu dei batidinhas com o dedo mesmo E vim com os glitters Eu misturei dois Esse tem um fundo dourado Ele é branquinho Enfeto dourado Eu apliquei no cantinho interno E no cantinho interno Puxando ali pra sombra Seria como se fosse pra diagonal Eu apliquei um douradão Mais dourado Que era o da Toque da Natureza Que eu vi que na foto Tinha esse efeito Tentei fazer Mas não deu muito certo Agora eu vou delinear Como vocês estão vendo Eu tô delineando Com o delineador da Engote Porque ele é bem pretinho E eu queria essa base Bem preta Já que a minha maquiagem Ficou meio leve Não ficou tão pesada Então eu delinei com ele E eu já fiz um vídeo De delineado Aqui no canal Que eu falei sobre o pincel E tudo mais Vou deixar linkado Pra vocês em algum lugar Agora eu venho com a sombra preta Opaca Da Contém Grama E esfumo O nosso delineado Que é fazer um delineado infinito Digamos assim E essa região também Vai ficar mais pretinha Então eu esfumo Com a sombra E o canto externo do olho Venho com essa sombra marrom Só pra tirar qualquer marcação Que tenha ficado ali Então dá uma esfumadinha geral Que é sempre bom Agora eu vou colar cílios duplo É o 217 E o 747M da Quilomé Que eu colei nela E eu colei com a cola da Yenvy A pretinha Nessa parte eu não vou deixar os produtos Aqui no cadizinho pra vocês Porque foi difícil Deixar a imagem deles Pra fazer aquela montagem Então toda a lista Da preparação da pele Vai estar no box de informação Pra vocês A partir de agora Tá? Tudo bem E aí eu recortei a maquiagem Com um lencinho demaquilante De tirar a maquiagem E os cachorros começaram a coar bem agora Mas que nada E eu vim com cotonete Pra dar uma esfumadinha ali Não ficar tão marcado Aquele nosso recorte Que a gente fez com lencinho E tudo mais Então eu vim com cotonete seco Só pra dar uma suavizada ali Eu vou passar corretivo Rente a raiz dos cílios Pra poder vir com a sombra E fazer esfumada E tudo mais Então eu apliquei um corretivo ali Com pincel bem adecido Apliquei lápis preto Na linha da água dela O lápis preto que eu tô usando É o da Avon Mega Impact Agora eu venho com essa sombra preta Que é da Contém 1g E o pincel chanfradinho da Vult E começo a fazer uma base ali Rente aos cílios dela Esfumando Criando um esfumadinho preto ali Rente aos cílios Pra dar uma demarcada nessa maquiagem Eu vou esfumar com essa sombra marrom Que é Brow Script Da MAC Que também tá No box de informação Pra vocês Serem certinho E eu esfumo preto Mesclando bem os dois ali Com movimentos batidinhas E tudo mais Eu vou aplicar a máscara de cílios E eu tô ocupando a decolossal da Maybelline E eu borrei ali Mas é só pra juntar os cílios Natural dela com o pochiço Então eu apliquei bem pouquinho mesmo Só com a pontinha E vim com cotonete seco Limpei ali sem mistério nenhum Pra vocês verem Quando borra tudo tem solução Passei máscara também Nos cílios inferiores dela E agora eu tô passando um tônico Pra pele ficar bem limpinho O tônico foi o da Mary Kay Agora em seguida eu já venho com a aplicação da base Eu não vou aplicar primer nem nada 15 com NC30 Eu misturei os dois e ficou esse tom bem da cor da pele dela Que é um tom claro assim Mas não igual a NC30 que é muito branco Eu misturei os dois e esfumei com uma esponjinha Que eu adoro esfumar corretivo com esponjinha É só selar com pó Eu selei ali abaixo das olheiras Dando batidinha Pra não tirar a cobertura do corretivo E no resto do rosto Eu esfumei Eu só tô fazendo esse lado Porque o outro lado já tava pronto Na verdade meninas Vou fazer um leve contorno Nas bochechas dela Mas bem sutil Porque a pele dela é bem clarinha Então não dá pra deixar muito marcado Com o pincel o ser da Natural é chanfradinho Então eu esfumo bem Dá batidinhas Meio que faço um blanchezinho Não só um contorno E é o sui chocolate da MAC E com o resto que tem no pincel Eu marco as mandíbulas A testa e tudo mais Eu vou aplicar iluminador Que a gente ama E é o Aurora da Naked Da Urban Decay E eu apliquei um pouquinho No topo do nariz E na boca também E acima das maçãs Como vocês viram Ele tem um brilho muito lindo Tô passando IOS nos lábios dela Com a mão mesmo Porque eu consigo sentir bem o hidratante Então eu tô dando batidinhas Porque a gente vai aplicar batom líquido E eu sinto que fica muito melhor o acabamento Passando o hidratante antes Então fica a dica aí E o batom que eu vou passar É o Anastasia Da Pausa para Feminices Que eu acho linda Um marrom maravilhoso Que eu creio que seja o mesmo Que esteja na foto Então eu vou contornar a boca dela Com muita calma Porque a borrô Tinha um bocão E eu demorei muito Pra contornar a boca Porque é um outro acabamento Ter um cuidado Com a boca Fazer a boca bem desenhada Então eu desenhei muito Até grudei a cabeça um pouco Ali na câmera Mas dá nada Vou dar uma aceleradinha aí Porque eu demorei Pra passar o batom Mas era isso meninas Essa foi a maquiagem Essa foi o tutorial O resultado da maquiagem Estava no início do vídeo E é isso E é isso Essa maquiagem Eu não sei Eu não consegui deixar ela bem igual Mas eu gostei do resultado Final na minha modelo Achei que ficou bem bonito O nude dela No rosto Ficou bem expressivo Ficou aquela coisa De tu só ver uma foto Tipo ele dá diverso Expectativa Isso aí Isso aí é um grande exemplo Que cada um tem Sua mão Cada um tem seu traço E tudo mais Mas eu espero no coração Mesmo que a maquiagem Não tenha ficado 100% parecida Mas que alguma coisa Vocês consigam aprender Nesse vídeo mesmo Desculpem que não ficou Muito igual Mas acontece Faz parte E era isso meninas Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Desse tutorial Se inspirando a make E maquiando clientes Se inspirando a foto Tudo mais Um mega beijo E até os próximos vídeos Tchau